No Vale do Rio Doce, seis pessoas foram detidas durante uma operação da Polícia Militar na cidade de Capitão Andrade. Armas de fogo, munições, entorpecentes, quantia em dinheiro, entre outros materiais ilícitos foram apreendidos. O Capitão Elício Silva participou dessa ação policial, dessa operação, e ele vai contar detalhes de como foi aqui pra gente. Põe ele pra falar aí, bebendo, por favor. Em continuidade, as operações naquela cidade, a gente estava com um efetivo, considerava meu local, um efetivo grande, fazendo as operações, a gente recebeu denúncias anônimas, dando notícia desses tipos de crime lá na cidade. Tinha indivíduos tramando contra a vida de outros indivíduos de gangue rival, e ao chegar nos locais lá, a gente constatou, né, várias cidades de informações, os indivíduos estavam armados, com bastante munições, com drogas, e foram presos, né, os indivíduos aí já constados, foram apreendidos duas armas de fogo, muita munição, muita droga, e foi apreendido um menor também, inclusive da gangue rival, que estavam aí nesse conflito aí já de alguns dias. Já são indivíduos aí com várias passagens aí, com vários crimes, né, de homicídios, tráfico de drogas. O êxito dessa operação de hoje, né, foi também graças às denúncias anônimas que a gente obteve no local. A polícia militar estava no terreno, né, com um vácuo, um efetivo muito grande, realizando as operações, e nesse momento a gente recebeu denúncias, né, denúncias anônimas, inclusive dando a notícia desse indivíduo lá que estavam armados. Então, se não fosse a denúncia anônima, a gente talvez não teria esse êxito que teve. É, o que o capitão fala, a gente sempre comenta aqui sobre o disco de denúncia, o 181, né, também o 190, quem tiver informação, passar para as Forças de Segurança, para aperfeiçoar aí essa investigação, essa checagem, né, chegou lá, não é nada, ok, a vida segue, mas se tiver alguma coisa, aí não pode, contrário à lei, né.